Música Chico, vai continuar assistindo a chegada do Homem à Lua? Só mais uma vez e já vou! Você está dizendo isso há uma hora! Só ele pôr a bandeira e já vou! É um pequeno passo para o Homem, mas um gigante passo para a humanidade! Vamos fazer outra coisa? O que é que você quer fazer? Viajar para a Lua? Não é má ideia! E o que você está pensando? Temos um ótimo espaço para transformar na superfície lunar! Podemos viajar hoje mesmo à Lua! Mas como é que você vai construir a Lua? Aqui! Já sei! Com isso! Então por que estamos esperando? Astronautas, vamos viajar! O nosso universo vai ser muito legal! O mundo é seguido! O universo é nosso! É um pequeno passo para o Homem! E mais um gigante passo! Pais comerídeo secreto! Viram? É muito melhor do que estar sentado jogando dados! Estamos mesmo na Lua! Nunca pensei que um dia chegaria a Lua! Isso não é nada! Agora podemos percorrer o universo todo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti